Minha escola é o meu tesouro, esse amarelo ouro, é lindo seu azul pavão, canta povão. Vejo a Vila Rica descer no morro, pra revender Copacabana, em nosso pavilhão. Humildemente. Alô, Vila Rica, vamos sacudir de doura, na teia da aranha eu tô, na lã que te dá calor, no linho ou na ceia do amor, você fica linda como uma flor. Cantou a nossa terra, as terras, retratando o alemão. Vai me perder amor, deixa eu ser ado, no país da cerejeira em cor. Rebrou, plantou, colher o que seu, pintou oản, na fazenda do Senhor. Rebrou, plantou, colher o que seu, pintou oản, na fazenda do Senhor. Hoje, hoje, vejo minha vila vir, deslumbrando na avenida, num banho de beleza e pô. No bailar dos ventos, mostra o nosso tempo, o vinho que me soou, na teia da aranha eu tô. O galã que te dá calor, do li ou nascer do amor, você fica linda como uma flor, uma flor, na teia da aranha eu tô. O galã que te dá calor, do li ou nascer do amor, você fica linda como uma flor, desce o pó, desce o pó, desce o pó, desce o pó, desce o pó. Desde o homem primitivo, eu te sinto o dia da arco, que encantou a nossa terra, a terra, retratando o amor. O galã que me deramou, que me desce a dor, no pai da ser gerentor. Eu tô pra dor, o meu Deus eu, me pô, 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 na fazenda do Senhor. Eu tô pra dor, o meu Deus eu, me pô, 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 na fazenda do Senhor. Hoje, 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 vejo minha vida rinda, desculpando nada em mim, no banho de beleza e fogo, no bailar, no bailar dos ventos, mostro o nosso tempo, o vínculo que me solou, na teia da aranha eu tô, na lã que te dá calor. Tchau.